...rangindo a todos com verdade. Hoje, entre os últimos dias, há uma série de comentários menos bons relativamente à minha pessoa e ao nosso programa, o Falangol. Não é uma resposta para ninguém, é apenas algo que tem a ver comigo e com um boato que estão a fazer circular, de que eu teria chamado o povo Lunda Norte de Matumbo. Eu não o fiz. E sabem porquê que não o fiz? Porque eu tenho respeito pelas pessoas. O que os adeptos do Sagrado Esperança fizeram ao Petro de Luanda não se faz. Comentadores nas rádios, nas televisões, aqui mesmo na Zimbo, citaram o caso e nenhum achou graça, nenhuma, aquela má forma de perder dos adeptos, repito, do Sagrado Esperança. Porque entre os adeptos todos no campo, haviam muitos que eram adeptos do Petro de Luanda. E são da Lunda Norte também. Aliás, há dois clubes em Angola que têm adeptos em todas as províncias, pelo menos com certeza, 1º de Agosto e Petro Atlético de Luanda. Têm adeptos em todo o lado. Eu nunca usaria, mesmo como antigo desportista do Petro Atlético de Luanda, nunca usaria ofender quem quer que seja. Quando digo primeiro desgosto, isso e tudo aquilo, toda a gente sabe que há anos eu digo isso e é no puro gozo. Só e somente isso. Colocaram a minha fotografia, uma fotografia, por acaso, antiga, e disseram que eu chamei o povo da Lunda Norte de Matumbo. Não é verdade. Se fosse verdade, da mesma forma como foram buscar várias vezes, algumas vezes, coisas que foram desagradáveis para algumas pessoas, isso já estaria publicado. já teriam recuado, ouvido, gravado, aquela gravada, aquela parte em que eu chamaria, teria chamado, assim é que está correto, teria chamado o povo Lunda Norte de Matumbo e já teriam colocado nas redes sociais. Sabem, há uma forma de alguém por aí querer mostrar que, afinal, nós não somos os campeões da audiência. Não se preocupem. É que mesmo que outros programas subam no conceito da audiência, o Fala Angola continua a ser o programa genericamente mais visto em toda Angola. é o próprio líder da audiência. E se alguém me quiser provar o contrário, se alguém me quiser provar, com base em números, que o Fala Angola não lidera, não lidera a lista de programas mais vistos em Angola, que me prove com dados. Há formas e altos e baixos na vida. Mas, aguardem por nós que muita coisa boa ainda está por acontecer. E nós, muito em breve, vamos até a Lunda Norte, vamos fazer programas, vamos fazer reportagens lá, vamos falar com vocês. Eu não tenho nada contra povo nenhum do meu país. Nem contra povos do Sul, nem contra povos do Norte, tampouco contra povos do Leste. Eu sou angolano. Nós somos o Fala Angola, nós somos o povo. Eu nasci no mesmo país em que todos vocês nasceram. eu tenho o mesmo desejo de que todos nós tenhamos tudo absolutamente a que temos direito. Eu, no fim do programa, vou voltar a falar sobre o assunto. Mas agora vamos para aquilo que foi preparado para o programa de hoje. Boa noite, angolanos. A ganância. A ganância que é, muitas vezes, mascarada com uma suposta falta de dinheiro, corrói mais a mente do que a fome corrói o estômago. Os neurônios que servem para raciocinar, para ajudar a diferenciar o bem do mal, desaparecem e dão lugar a sentimentos e pensamentos muito ruins. e é exatamente quando desaparecem que o ser humano comete os crimes mais absurdos e, nesta altura, também, nasce uma criatividade muito assustadora. E vamos prosseguir com um assunto que lhe vai interessar bastante. Presta atenção. vejam só como é que os bandidos estão a ficar bastante criativos. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, o SIC Luanda, através da Direção Municipal de Talatona, deteve, no passado dia 26 de abril, um cidadão de 43 anos de idade acusado da prática de crimes e a falsificação de títulos de crédito. Ele e os seus comparsas chegaram a roubar mais de 30 milhões de quanzas. A Tânia António foi saber o tim-tim desta história. Pois lá vamos ao tim-tim. No dia 25 de abril, o acusado e outros dois comparsas terão ido ao estabelecimento comercial para adquirirem aparelhos de ar-condicionado. À volta das 14h30, o implicado e mais dois comparsas seus terem fuga, terem afluído ao estabelecimento comercial denominado Casa de Ições Internacional Comércio, localizado no Quilamba Shopping, onde adquiriram então 40 aparelhos de ar-condicionados de forma fraudulenta. Portanto, utilizaram um bordador falso do Banco Milênio com um montante de 22 milhões e 600. Para o transporte afrontaram então uma viatura de marca Mitsubishi Khan. Um dos responsáveis da loja afirma que após a primeira transferência começaram a suspeitar que estavam diante de burla. Na primeira instância nós tivemos em contato com o senhor que se fazia passar como gerente da empresa na qual nos contactou e fizemos primeiro a entrega de 36 ar-condicionados e 2 televisão. Que equivaliam a quanto? Que equivaliam a 13 milhões de quantos. Neste caso, quando eles nos comunicam que já tinham feito a transferência do mesmo valor eles fizeram entrega de um cheque ao Banco Atlântico. Este cheque apenas nós confirmamos que o valor estava. Mas depois da entrega do produto que são de 36 ar-condicionado e 2 televisão no dia seguinte o valor já não estava na conta. Eles fizeram o estorno do cheque que eles tinham emitido no banco. E como o proprietário viu que o valor não refletia na sua conta ele imediatamente acionou o serviço de investigação criminal de Talatona que prontamente entrou em ação e deteve então o elemento desta quadrilha. Portanto, importa que realçar que os 22 milhões e 600 depositados ou transferidos seriam para o contínuo levantamento de mercadorias portanto deste valor já tinham levantado os 40 aparelhos de ar-condicionados portanto investigações levadas a cabo em torno desta ação podemos dar conta que no dia 21 de abril de 2023 esta mesma quadrilha e com o mesmo modo operando teriam ido a esta loja onde apresentaram dois bordadores falsos um de 9 milhões e 900 e o outro de 3 milhões de Kwanza onde levantaram 34 aparelhos de ar-condicionados arcas e também geleiras de marca isense o jovem apanhado em flagrante afirma que não sabia que os materiais eram roubados eu recebi uma telefonema no dia 25 na terça-feira às 10 horas para poder se encontrar o senhor Blaise no Camama para um trabalho do ar-consonário fomos nessa casa que nós fomei para a primeira vez eu ia lá fomos lá chegamos começamos a descargar até que apareceu o CQ quando o CQ aparece disse que essas coisas são roubadas não tem problema encontrar essas caças de uísque nessas caças de uísque mas levou os ar-condicionados ar-condicionado sim tinha consciência de que era ilegal o princípio do imborduro quando eu fiquei preso o serviço de investigação criminal deixa um apelo à sociedade para denunciarem estas práticas o CQ anda apela a toda a classe empresarial em particular de que terem maior atenção a quando da venda mediante apresentação de borderois ou mediante transferências cuidado com os borderois de pagamento aí na sua loja tenha muito cuidado que os criminosos estão a cada dia superar-se e a polícia tem de os superar todos nós temos de ficar atentos a pequenos avisos que estão agora também preciso ter em conta muitas pessoas que espalham determinadas coisas que eu acredito que sejam venham a atiçar a forma como os nossos bandidos aqui atuam há muitas coisas que as pessoas leem se dão conta que a linguagem é brasileira que aquele crime aconteceu no Brasil que os crimes estão a acontecer e colocam isso nas redes sociais o que acontece é que os bandidos gatunos como esse também leem e depois já aplicam muitas vezes dar esses exemplos é bom porque chama-nos a atenção porque nos chama a atenção mas muitas vezes também não é tão bom assim oxalá se faça justiça oxalá esses elementos tenham o acompanhamento devido e que lhes seja dado tratamento legal para que paguem pelos crimes que cometeram e vamos a outra e quando a criatividade e a ganância se transformam em vaidade há miliantes que até deviam ganhar prémios de miliantes do ano como este cidadão de 40 anos de idade que está devido acusado da prática de crime de roubo qualificado a residências no Talatona aqui no metro quadrado mais caro de Angola o acusado conhecido como o maior assaltante de condomínios foi detido em flagrante delito foi apanhado foi bongado não teve como afinal em Talatona também tem foi durante mais uma das suas investidas que o jovem foi apanhado quando tentava escalar o muro de um dos condomínios do município de Talatona portanto ele é um dos maiores assaltantes das residências aqui do Talatona e preferencialmente ele assalta para roubar joias bijuteria né relógios fios de ouro alianças também playstation e outros artigos o cidadão residente na província da Huila viajava para Luanda com o único objetivo de realizar os assaltos fica aqui na casa de um amigo depois realiza os assaltos vai levar a mercadoria aos congressos onde ele entrega alguém para comercializar e depois de irem as meias ele volta para Huila onde tem a vida organizada porque já anda nisso há algum tempo e foram as denúncias dos moradores do município que tornaram possível fazer a detenção deste marginal Bom, nós fruto de várias denúncias e também deste vídeo que viralizou nas redes sociais em tempos usamos um plano de medidas ao nível do comando de Talatona e aqui há um destaque para a esquadra de Talatona que é a esquadra da comandante Anesse e então estávamos a trabalhar diretamente com os munícipes dos condomínios de formas a que tão logo houvesse uma pista algum indício deveríamos tomar medidas conjuntas no sentido de ter um indivíduo foi assim que ele foi flagrado e portanto levaram-no sob custódia para a esquadra de Talatona que é a esquadra da comandante e Anesse e nós diligenciamos no sentido de portanto trazê-lo até o comando municipal e pronto está aqui detido está a ser apresentada a comunicação social e vai ser depois encaminhado para o Ministério Público mas como ele não é o único não é então nós também estamos a diligenciar no sentido de apanhar e de ter quer o receptador que é o indivíduo descongulense que recebe as mercadorias para vender todo o indivíduo que vende no mercado que recebe produtos de origem não duvidosa origem estranha que são muitas das vezes produtos de roubo não é estes indivíduos são tão criminosos quanto este indivíduo que está aqui conosco portanto as nossas diligências tendem-se também até o mercado enfim as casas de pesagens não é no sentido de diligenciarmos e procedermos à detenção e à recuperação dos meios que lá estão O acusado diz estar detido por justa causa mas nega o apelido de maior assaltante de condomínios o que eu estou a reprovar a polícia não está errada eu estou preso aqui por uma justa causa mas reprovo que nos 50 condomínios todos os assaltos que acontecem eu sei que faço isso eu reconheço que até tenho feito algumas vezes mas assaltar todos os condomínios de toda a torna a mesma pessoa isso a senhora sabe que é completamente impossível um condomínio apenas uma residência apenas o que levou desta residência? não levei nada de importante saiu lá um computador uma playstation só a polícia nacional faz um apelo à população para continuarem a colaborar com as autoridades quero cidadão se quiser adquirir alguma playstation alguma bijuteria vai às casas aos orivos vai às lojas que estão credenciadas para o efeito e não adquirir pode ser até um preço baixo mas que depois vai ter problemas com as autoridades nessa de assumir a sua culpa o cidadão diz que tirou uma coisinha de nada uma playstation e um computador e ele acha aquilo pouca coisa gostava que me oferecesse um computador e uma playstation 5 que tal? agora você também está com o zoo agora o melhor dessa história toda é o facto de o cidadão esse nosso concidadão sair da Uila de tempos em tempos sair da Uila e vir a Luanda nos boelar ou seja ele vem vem a Anguimbe ah não nós da Anguimbe é que somos vivos e tal ele chega aqui ele faz e desfaz e logo a seguir vende as cenas e vai desfrutar desse dinheiro na Uila onde ele vive vejam bem o engenho e a forma como como esse cidadão se coloca perante as pessoas e a sua vontade para assaltar depois diz que não é o maior assaltante de condomínios e fala em 50 condomínios parece que ele tem até o numerizado que eu não sabia que afinal Talatona tinha 50 condomínios terá menos ou mais ele terá sido bem ou mal informado eu só espero o meu caro jovem que se faça justiça por todas aquelas pessoas que foram prejudicadas e estas pessoas que são nos congolenses que são as pessoas que recebem essas mercadorias e a vendem possam ser localizados também e presos porque são cúmplices desse ladrão prosseguimos ainda hoje mulher rouba e vende o filho recém-nascido da irmã por 150 mil kwanza's halou até já be fine be fine be fine 12 horas de efeito. Inceticida B-Fine número 1. Também Inceticida B-Fine é muito bom. Beba e seja nobre. Vida nobre para si, para a família e para os amigos. 13 anos da Xangã em Angola e quem recebe os presentes é você. Seguro obrigatório anual e manutenção preventiva até 50 mil quilómetros. Xangã CS75 Plus de 15 milhões 210 mil para 13 milhões e 900 mil Quanzas. Xangã 13 anos em Angola aceda xangã.au ou liga para o 997-417-002 Vem aí à segunda edição do Arrastão sábado 13 de maio às 18 horas no Maré Nostro na Ilha de Luanda com as atuações de C4 Pedro Pérola DJs convidados Mesmo quando o resto do mundo me virou as costas Tudo o que sou hoje devo-te a ti, mamã Obrigado, mamã O teu amor deu-me força para seguir os meus sonhos Feliz Dia da Mãe From Nestlé Olá, família de Luanda Daqui é o vosso Padre Jorge e só vou cumprir que no dia 6 de maio vou estar ao vivo no Clube S com a minha banda com os meus bailarinos e conto com a vossa presença Até já, Luanda Até já, Clube S Tchau! O que é que o senhor anda a preparar? A estratégia militar ensina-nos a parecer inofensivos até que estejamos prontos para atacar E fica frente a frente com António Lucena Eu tenho a certeza que ela mandou matar-me Mas tem algumas provas para sustentar essa teoria Não é uma teoria É uma certeza A única mulher Uma história de amor sem fronteiras Hoje Às 19h e sou aqui Na número 1 A única mulher É patrocinada por DSTV Angola Simbo E.E.E. Boa noite e outra vez boa noite Uma mulher de 38 anos de idade teve o seu filho recém-nascido roubado pela sua irmã mais nova no dia 30 de abril A mulher descobriu que a irmã e o marido venderam a bebê por 150 mil kuanzas O caso aconteceu no distrito do Golfo 2 município do Kilambakiashi em Luanda Vamos ver Com lágrimas nos olhos esta mãe arruma as roupas da recém-nascida Uma bebê que veio ao mundo para iluminar a família que perdeu o progenitor recentemente foi roubada e vendida por 150 mil kuanzas Meu filho tem um mês do parto Eu sou viúva Também um mês do parto que meu marido está embaixo da terra A minha irmã vendeu o bebê por 150 mil kuanzas No passado dia 30 de abril Antonika recebeu a visita da irmã mais nova que não via há quase um ano Então a minha irmã veio me fazer a visita domingo Ela me disse que manda-me te fazer visita Eu escutei que teu marido enterrei o marido Então vim para te dar ajuda Vamos na minha casa buscar comida arroz olé e um dinheiro Peguei a criança para me levar a minha neta nas costas de 6 anos Ela me disse não Não leva a tua neta leva a minha própria a tua neném porque decorrendo o tempo a neném vai querer chorar Peguei a minha criança lhe meti no colo Ela também pegou a neném dela meteu no colo Então fomos A acusada teria se oferecido para pagar uma bebida Em vez de ir direto na casa dela passamos à praça dos Correios Ela me disse Bebe uma gasosa Mas como nasceu agora Toma cadeira para sentar Então eu assentei Bebe uma gasosa Onde eu bebi uma gasosa Então O lado onde eu bebi uma gasosa tinha lá um moço a ser assentado Mas como já encontramos já encontramos aí Então ela me disse Mano Eu já quero ir por aí Ela me disse Não Se você já quer ir Então Toma milho e coasa Vai comprar o peixe Porque já não vamos passar mais de escorrer Vamos já direito daí em casa levar o arroz Falei Tá bem Tendei pegar a criança Comecei Ela me disse Mano Volta Aqui como tem as mortes agora estão atravessando as pessoas Então vão te atropelar É bom que a mana me dá criança para me pegar nas minhas mãos Eu peguei a criança Entreguei na minha irmã Como é minha irmã de mãe Não tinha aquela desconfiança Peguei o neném Entreguei nela Depois de Antonica voltar Apercebeu-se que tanto a irmã como a recém-nascida haviam desaparecido Quando eu voltei na moça que está tende a gasosa Ela me disse Não Elas saíram aqui normalmente Saíram normalmente O moço que vocês encontraram aqui o senhor também Também na crida se ausentou Até ajudou meu moelho para como levar as crianças Fiquei a procurar em casa Nada Fiquei a procurar em casa Nada Então Como eu conheço uma casa onde ela vivia Ano entrepassado Fui para lá Encontrei Ela já mudou de casa Mas tem lá uma vizinha Ela me perguntou Mana é pregulema Eu disse Não sou a irmã dela Mais velha Mas eu Tendei limpe a lágrima Mas falei Mentir uma mentira Falei Mana me ajuda Onde a minha irmã está Nesse momento A minha irmã está esperando a minha ajuda Para me ajudar A bebê Ela está doente Então Quando eu chego Ela me disse Nossa tua irmã Ela está doente Então Vou pegar Matou minha filha Vai acompanhar Mana na casa Da Graciete Depois de muita procura A mãe da bebê Encontrou a nova Residência da irmã Chegando lá Metendo lá A minha irmã Casa nova Então Afinal Ela encontrei Ela com o bebê Ela estava fazendo O bebê Eu pergunto Graciete Está onde a minha criança Ela me disse Tua criança Quando você só me deixou Então vinha um moço Me recebeu com a criança Até a minha pasta Meu telefone Tudo foi Mas eu consegui Desarvar A minha criança Eu falei Mana Essas coisas Estão mal contadas Sai fora Para nós conversar Estou à espera Do meu marido Para nós ir procurar A bebê Falei Não pode Como é que você Deixaste O teu meu bebê Perder E teu neném Não está contigo No colo Não pode Vamos É assim que saímos Daí Ela está Até aqui Onde você Veio me buscar No dia seguinte Familiares e vizinhos Levaram a acusada Para a esquadra policial Do Golfo 2 Lá Me tentam lá Investigar Já descobriu Disse Mana Eu vim para roubar O teu neném Mas nesse momento O meu marido Essa hora Vamos conseguir Eu curar meu marido Mas assim Nesse momento O meu marido Já vendeu Fizeram trabalho Conseguiram Trazer O marido Na unidade Com dinheiro 150 mil Com ânsia Metendo aí No hospital Então eles ficaram Detidos aí Fizeram mais outro trabalho Disseram Não conseguiu Não acabaram de me bater Eu vou descobrir Onde a senhora Está a viver Eu quero o meu bebê Mas eu quero que ele Prodesse na cadeia Quero o meu bebê Mas eu quero que ele Prodesse na cadeia Mana Ela é minha irmã Demais Não será me fazer isso Eu quero o meu neném Que coragem Não é verdade Que coragem Entretanto Uma boa nova É que o casal Já está detido Vamos acompanhar Bem A situação Que resistamos Nas últimas Nas últimas horas Ligadas A A um Rapto E Consequente Tráfico de pessoas Isso que ocorreu No município Do Quilambaquiache No bairro do Golf O auxílio mais próximo Que ela encontrou E eficaz Era comunicar Às forças policiais Que através Do seu órgão De investigação De ilícitos penais A DIP Procedeu De ilícitas investigativas Que foi possível 24 horas depois De ter A cidadã No entanto Esposa Do senhor Envolvido Neste caso Do rapto Da criança E a consequente Venda A detenção Da cidadã Foi imediata E depois De diligências Investigativas Foram postas Em circulação Para a possível Detenção Do senhor E também Da recuperação Da criança No entanto Não foi possível O resgate Da criança Mas foi possível A detenção Do senhor E os argumentos Que ela apresentam É que o mesmo Vendeu a criança No valor De 150 mil Quanzas A uma senhora Que vive No distrito urbano Do Rangel Município de Luanda Na rua De sangue De fúria Por enquanto Ainda não conseguimos Resgatar a criança Nem posse Desta senhora Também ainda não foi possível A detenção Da senhora Mas mecanismos Investigativos Continuam a ser Mais alto nível Para a possível Detenção da senhora O que nós garantimos Que a senhora Por mais Que queria Esconderijo Nós vamos conseguir Chegar a ela Vamos deter a senhora E vamos trazer Também de volta No convívio familiar A bebê É assim mesmo A polícia Tem de Ajudar E apoiar Os cidadãos Angolanos Uma irmã Que vai Com a intenção Disse ir Com a intenção De ajudar A irmã Queria levar Arroz Um bocadinho De dinheiro Não leva Já diretamente A irmã Ainda tem Se deslocar Até a casa dela Para ir buscar Afinal Tinha a intenção De ficar Com a bebê Da irmã E ela E o marido Já se sabe Quem é A cidadã Que comprou A criança Receberam 150 mil Quanzas Que pouca Vergonha Um conselho Para a senhora Do Rangel Que Comprou A criança O ideal É que não seja A polícia A encontrá-la O ideal É que a senhora Vá Imediatamente A uma esquadra policial Diga o que aconteceu E Pode ser que isso sirva De atenuante Diga que Toda a verdade E Tente Pelo menos Tente Secar as lágrimas Daquela pobre mulher Daqui a pouco No próximo bloco Na província De Benguela Um jovem Invadiu a residência De uma mulher Terá abusado Sexualmente Dela Por duas vezes Ai que vontade Depois de cometer O suposto crime Adormeceu Até já O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Luanda Leste está a lançar a sua terceira fase e com uma grande novidade que vai iluminar a sua escolha e a sua vida. Agora, os lotes do Residencial 2 serão entregues com infraestruturas de energia elétrica, uma exclusividade a mais para você. São amplos lotes residenciais de 360 a 800 metros quadrados, todos com direito de superfície e o melhor, com energia elétrica pronta para você. O Novo Luanda Leste está localizado a apenas 10 minutos do futuro aeroporto internacional e fica bem ao lado do comboio ferroviário que passa por toda a extensão do projeto. Isso significa que milhares de pessoas passarão por aqui diariamente, o que torna uma oportunidade excepcional para você investir e construir o seu negócio também. Novo Luanda Leste é a cidade do futuro. São apenas 300 lotes com energia elétrica. Corra, antecipa-se e garanta já o seu lote. Eu sou a Janete, a fada desta casa. Nunca vi que tão grande. Era uma confusão, a Nete chegar bem a todo lado. E aqui a Janete, é que tem de andar sem para ajudar. Mas desde que instalaram o Meshwelfair e a Zapfibra, a Nete chega a todos os cantos. Janete! Cadê? Janete! 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 Sem fios e sem confusões. A Vira Tecnologia Mesh Wi-Fi. Zapfibra. Mesh com a família. Tu viste o que me fazia feliz e ficaste ao meu lado. Mesmo quando o resto do mundo me virou as costas. Tudo o que sou hoje, devo-te a ti, mamã. Obrigado, mamã. O teu amor deu-me força para seguir os meus sonhos. Feliz dia da mãe. Feliz dia da mãe. From Nestlé. Há baratas! Ah! B-Fine! Mata rápido os insetos. Usem inseticida B-Fine 100%. B-Fine não provoca tosse. Inseticida B-Fine, número 1. Também o dragão B-Fine é muito bom. Após avaliação pelo júri das mais de 132 candidaturas oriundas de todas as províncias do país, concluído o processo de avaliação das candidaturas, no dia 5 de maio serão conhecidos os vencedores do Prémio Nacional dos Direitos Humanos. A gala do outorga acontece na tenda adjacente ao Centro de Conferência de Belas, às 19h. Serão galardoados os vencedores das categorias. Personalidade do ano. Pesquisa em Direitos Humanos. Ações comunitárias e humanitárias. Cultura da paz e da cidadania. Prémio Nacional dos Direitos Humanos. Um reconhecimento aos promotores e defensores dos direitos humanos. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Governo de Angola. Novamente, boa noite. Moradores do Golf 2, preocupados com o estado da ponte que dá acesso ao bairro vizinho, chegam até a temer pela própria vida. A Maria Pedro fez uma reportagem e é o que vamos ver já a seguir. Esta ponte metálica em estado avançado de degradação tem causado muitos problemas aos moradores que residem nesta zona. Segundo contam, é a única que serve de passagem para outro bairro. Por aí, no outro lado, já não tem outro sítio. É só aqui. Porque lá embaixo, no Tia Manuel, é distante. Eles também dão volta para vir aqui. Os que vivem também lá em cima dão volta para vir aqui. Quer dizer, ambas partes, seja daqui e seja aqui. Sim, nós damos muita volta. Nós temos duas voltas. Temos a volta do Golf 2 e temos a volta do sentido ao Calemba 2. É muito transtorno mesmo. Quer dizer, neste lado, se tem caso urgente para o hospital geral, não tem como ir. Quer dizer, tem que voltar até lá na igreja tocoísta para dar aquela toda a volta. Quer dizer, transtorno. Antes também circulavam por aqui, senhor. E agora está sendo muito difícil, porque não temos como estrazentar, levar outros passageiros para outro lado. Nem daquele lado vem para esse lado, nem desse lado vem para esse lado. Várias pessoas, sobretudo crianças, já caíram e feriram-se ao passar por aqui. As pessoas, quando passam, começam a cair. Até a minha filha caiu, aleijou. E o meu esposo ainda não está conseguindo ir trabalhar. E quando ele chega no serviço, não acreditam que a ponte não está bom. Essa ponte desabou. As pessoas, quando passam, as pessoas caem, aleijam, outros riram, outros socorros, associativamente. Márias crianças, o meu neto, o Pedrinho, um dia escorredou na ponte, aleijou. A minha filha caiu aqui. Dona Joana, moradora do bairro Titanic, diz que quando aqui chegou, esta ponte não existia. Pessoas e carros circulavam com normalidade. Vive aqui nesta casa, esta casa mesmo aí. Esta bala foi pequenininha. Os carros ainda passavam de lado a outro. Não havia ponte, passavam mesmo assim a pé. Depois de um tempo, foi feita uma abertura e criou esta enorme bala. Mas de pé para mal começaram a vir a cavar, cavar, cavar. Até não sei se estava a cavar para fazer o quê. Esta ponte que estava a vir aqui, este todo de Betão. A povoação que meteu, estes daqui, estes ferros, eles metiam em cima do Betão do quê? Do povo. Senão a ponte só ia meter em cima desses botes. Estava vendo esses tamborões? Sim, é dos povoados daqui no bairro. É que metiam em cima do quê? É chinês? Eu até não sei. Eles vinham com as suas máquinas, o carro transportava os entulhos e levavam. Transportavam os entulhos e levavam. Não sei se porquê. No tempo chuvoso, as coisas complicam-se ainda mais para os moradores que pretendem fazer a travessia para o outro lado. Muito difícil, muito difícil. Tem nossos maridos aqui, até estão a correr risco no serviço, que não lhes entendem que não tem passagem, porque este bala, quando enche, a água vai até nas casas. E a pessoa aqui não tem como passar. E no serviço, sem dizer que não tem onde eu puder passar, está mentindo. Desde que iniciou as chuvas, a ponte estragou, a ponte desabou. Foram obrigados a colocar este pau para ajudar na circulação dos residentes. Alguns que saem à tarde, quando metem essa tábua para atravessar, eles sofrem, mas é sofrimento. Os meninos também arriscam para fazer uma passagem, arriscam-se para fazer uma passagem, arriscadamente. Dizem que vários cidadãos já perderam a vida por causa desta ponte. Várias pessoas, casas já desabou. Não é uma pessoa, já morreu pessoa, tem familiares, que no mesmo dia perde três, quatro membros da família por causa dessa bala aqui. À noite, os marginais sentem-se à vontade para praticarem crimes. E a diluquência aumentou cada vez mais. Todos os santos dias, às seis horas, às sete horas, há sempre grito de socorro, socorro. Aqui mesmo, nesse sítio. E as pessoas, naquele de atravessar devagar, você vai assustar, a pasta já voou, o telefone já voou. E os trabalhadores que vão muito cedo choram aqui. Várias vezes já comunicaram à administração local para rever esta situação, mas até o momento, nenhum sinal positivo. Está mesmo mal. Pelo menos só a administração fazer algo para nós aqui. Dimos que a senhora administradora se está a me ouvir. Estamos a sofrer aqui na bala, ver o nosso caso urgentemente. Acho que a administração fazer qualquer coisa pela nossa ponte, porque está mesmo mal. A administradora se está a trabalhar. O povo não esquece. Não em nome do administrador, a administradora, em nome dele não sabemos. Porque não fazem nada. Se tivesse a fazer, quem faz? Nós nunca vamos lhe esquecer. Moradores do bairro Titanic e Maria Eugênia Neto, no município do Quilambaquiás, preocupados com as condições desta ponte metálica que dá acesso às entradas dos dois bairros. Fico só com o comentário último daquela senhora vestida de verde que diz algo que é muito importante. Não conhece a cara do administrador, nunca ouviu. Ou seja, ele não fala com as pessoas. A bala era desse tamanho, passavam carros. Foram lá uns chineses, romperam aquilo tudo. O ideal não seria tirar aquela ponte lá de cima ou tentar arranjá-la. É muito custo, não é? Custa a vida de pessoas, é muito custo. Maria Pedro, tu estás no local. Diz-me, colega, quem é que vai falar contigo e se há alguma explicação para esse absurdo, fala para Angola, minha querida. Boa noite, companheiro. Boa noite, Angola. Temos sim o Eno dos Santos, ele que é administrador para a área técnica do município do Quilambaquiás, que vai explicar-nos detalhadamente de que forma que estão a trabalhar para resolver este problema. muito boa noite, seja bem-vindo ao Falangola. Muito boa noite. A administração do Quilambaquiás fez o levantamento do estado de conservação da ponte metálica de passagem para o pedestre a par de outros pontos em consequência das chuvas que se abateram na província do Wanda. Nós temos mapeado cerca de 10 pontos a nível das valas de macro-drenagem dentro do sistema de macro-drenagem a nível do nosso território como é de conhecimento de todos. Nosso município tem cerca de 10 quilômetros de extensão de valas em termos de macro-drenagem. No entanto, nós temos mapeado cerca de 15 pontos para a construção de novas passagens metálicas. Já começamos a realizar este trabalho precisamente aqui na ponte do Sr. Manuel mais conhecida como ponte do Tio Manuel estamos a construir uma passagem hidráulica que vai permitir a passagem de veículos de pessoas e bens e também estamos a fazer a passagem metálica para o pedestre no centro urbano da Sapu na zona mais conhecida por ponte do Tio Baúca. No entanto, é uma situação que realmente nos deixa preocupados. Então, logo tomamos contatos desta situação. A equipa técnica esteve no campo, fez o levantamento necessário e após a conclusão da ponte do Tio Baúca que a princípio, até no sábado, está concluída, vamos logo começar a melhorar, a fazer uma ponte metálica neste ponto. No entanto, é uma situação de nosso domínio e já está controlada e nos próximos dias teremos uma nova passagem metálica para pedestres neste local. Então, os moradeiros aqui podem ficar descansados porque a qualquer momento as obras vão? Exatamente. Para além desta, nós depois vamos convidar a TV Zimbo. Temos, para os próximos dias, próximos meses, prevista a construção de mais de 10 passagens metálicas e PH. Estou a falar no pacote único entre passagens hidráulicas e pontes metálicas. No entanto, vamos continuar a informar a fim de esclarecer as situações que têm ocorrido a nível do nosso território. Muito obrigada, Eno dos Santos, ele que é administrador para a área técnica do município do Quilamba, que acho. Vamos continuar a acompanhar este assunto. Salud, Gonçalves. Muito boa noite com imagens de Gilson Garcia, Maria Pedro, a TV Zimbo no município do Quilamba, que acho. Boa. Pontos. Falou em pontos, em sítios, pontos metálicas que vão nos convidar para irmos ver em loco para falarmos dessas pessoas. Porque disse o administrador para a área técnica do Quilamba, que acho que todo mundo já sabe que estava a fazer aquilo. Não, o povo não sabe. Por isso é que eles estão a reclamar e vieram até nós. No brevíssimo intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Mata rápido os mosquitos. Usa Dragão Be Fine. Be Fine 12 horas de efeito. Inceticida Be Fine número 1. Também o Inceticida Be Fine é muito bom. Tu viste o que me fazia feliz e ficaste ao meu lado, mesmo quando o resto do mundo me virou as costas. Tudo o que sou hoje devo-te a ti, mamã. Obrigado, mamã. O teu amor deu-me força para seguir os meus sonhos. Feliz Dia da Mãe. De Nestlé. 13 anos da Xangã em Angola e quem recebe os presentes é você. Seguro obrigatório anual e manutenção preventiva até 50 mil quilómetros. Xangã Hunter de 17 milhões e 500 mil para 15 milhões e 900 mil Quanzas. Xangã 13 anos em Angola aceda xangã.au ou liga para o 997-417-002 Beba e seja nobre. Vida nobre para si para a família e para os amigos. Olá família de Luanda daqui é o vosso brother Jorge e só vou cumprir que no dia 6 de maio vou estar ao vivo no Clube S com a minha banda com os meus bailarinos e conto com a vossa presença. Até já Luanda até já Clube S Fieis ao nosso jogo é hora de acender a nossa paixão espetáculo emoção show Uau Juntos na vitória e na derrota Vibre com o jogo Viva as emoções finais das melhores ligas só na sua DSTV RUJ A Única Mulher Últimos Capítulos Yolanda provoca Norberto e Luís Miguel Já sabes a novidade? O Arturo e a Mara vão casar Norberto Financio planeia o último golpe O que é que o senhor anda a preparar? A estratégia militar ensina-nos a aparecer inofensivos até que estejamos prontos para atacar E fica frente a frente com António Lucena Eu tenho a certeza que ela manda matar Mas tem algumas provas para sustentar essa teoria Não é uma teoria É uma certeza A Única Mulher Uma história de amor sem fronteiras Hoje Às 19h sou aqui Na número 1 A Única Mulher É patrocinada por DSTV Angola Simbo EE E agora o caso do dia Na província de Benguela um jovem invadiu a residência de uma mulher munido de uma katana ameaçou-a e terá abusado sexualmente dela por duas vezes depois de cometer o suposto crime adormeceu A senhora gritou pelos vizinhos que vieram ao seu socorro e espancaram o meliante Por pouco não o mataram O meliante foi detido e recebe tratamento médico no Hospital Geral de Benguela Acompanhe a reportagem bastante interessante O facto aconteceu no bairro Novo na zona alta da cidade do Lubito quando um cidadão pretendia assaltar uma residência e não tendo encontrado o que pretendia partiu para a violência Eram aproximadamente 23 horas quando o indivíduo chegou à residência com uma arma branca uma katana tentou arrombar a porta não conseguiu e obrigou a proprietária a abrir sob pena de tirar a vida dela e dos seus filhos Com medo uma vez que encontrava-se em casa sozinha a senhora teve mesmo que ceder o pedido do meliante Já dentro da casa o meliante convidou-a para assentar em uma cadeira branca onde interrogou-a sobre o que tinha em casa ao perceber-se que a senhora não tinha nada disse que haveria de violar uma das filhas tremendo suplicou que preferia ser ela mesmo violada do que uma das filhas em seguida o meliante pediu para que estendesse um pano na cozinha onde perpetrou a ação delituosa Entrou ele disse estende cama porque vou te dormir e vou dormir tuas crianças eu disse não ele disse eu tenho que te dormir duas vezes primeiro é você depois é tuas crianças eu disse não mano não faz isso me dorme só meu amor sozinha meus filhos são pequenos não lhes mexe não lhes toca ele disse não vou te matar eu disse meu pai desculpa mas por favor por favor não lhes mexe uma das minhas crianças de dois anos estava chorando lhe faz calar senão vou lhe matar vou lhe dar qualquer não eu disse meu pai por favor ele está pensando que você é pai dele porque tem saudade o pai dele já está há um mês e nunca ficou assim por isso que ele tem saudade calma só chegamos estendemos muito bem ele disse despe eu disse tá bem meu pai vou despe tirei a roupa muito bem se deita eu disse meu pai tá bem vou se deitar levanta eu disse meu pai tá bem me despe eu disse tá bem pai ele despe ele despe muito bem falou agora se deita eu disse tá bem me deitei praticamos para obedecer só para não matar mas ele com a catana na mão que se você aqui mesmo gritar vou te matar eu disse não vou gritar ficamos praticamos acabamos de praticar muito bem ele depois a primeira rodada a segunda rodada então dormiu 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 quando tocou cinco horas e vinte minha filha disse ô mana já amanheceu vamos passar na janela do quarto já eu disse isso tá bem levantei daqui dessa cama devagar porque nós tínhamos que passar a noite junto ficou meu marido com a catana na mão ele dormiu com a catana assim na mão eu levanto saio até no quarto abri a janela fiz passar minha filha de dez anos depois lhe entreguei o de seis meses lhe entreguei o de dois anos fiz passar de seis anos e eu também pulo as vizinhas lá de distante olhou que estão a passar na janela eu disse vai chamar aquela mana que está lá para vir mesmo agora para vir me ajudar o suposto criminoso disse ser do município do Balombo veio ao Lubito à procura de trabalho depois de perder os seus pais ele confirma ter praticado o ato sexual e diz que estava sob efeito de droga e mostra-se arrependido após ter praticado o ato caiu num sono profundo facto que facilitou a senhora na procura de socorro ao aperceberem-se os vizinhos do sucedido entraram em fortes pancadas com o cidadão que obrigou mesmo a ser evacuado para o hospital totalmente ferido está mal mesmo todas as crianças daqui do bairro também vão começar a fazer isso não tem que sofrer mesmo ainda um bocado o corpo clínico confirma a entrada do indivíduo mas garante que seu estado de saúde é estável apesar de algumas graves conclusões o estado do paciente é razoável é um paciente de 19 anos apareceu no nosso serviço com espancamento segundo a população que lhe trouxe por violação ele está com essas inflamações mas é uma inflamação ligeira não tem gravidade nenhuma já fizemos tudo vai manter aqui quando o médico chegar dá uma receita ele vai agora cabe a polícia fazer o trabalho dele porque nós clinicamente já fizemos a nossa parte o assunto é já de domínio da polícia nacional que promete um pronunciamento nos próximos dias uma vez que a lesada fez participação as autoridades sobre o ocorrido bom entrou em casa da senhora a força com uma katana porque queria roubar alguma coisa precisava de comer depois de fumar o seu boi né cuchi-cuchi beber diz que foi por causa disso que entrou em casa da senhora mas o que lhe aconteceu é que ele não sabia que da segunda rodada havia de ser fatal essa tal de segunda rodada foi fatal e os vizinhos da senhora não tiveram pena de humilhante não se faz justiça por mãos próprias mas sou capaz de jurar que numa hora como essa não se sabe o que é que passa pela cabeça das pessoas há aquelas mais conscientes que se conseguem segurar e há outras que não agora está nas mãos da da polícia este homem vai sair do hospital esta mulher eu não sei se também foi consultada se terá feito alguma bateria de exames para saber se no mínimo ela ela não terá apanhado doenças doenças venérias não é e ser acompanhada porque ela tem quatro filhos e isso é importante muito importante seja assim enfim Moura Jorge boa noite esta 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 está muito boa depois de uma de uma segunda rodada o homem que foi para atacar a mulher acabou como se diz num queou no round é um insólito aqui no nosso país daqueles insólitos que muitas vezes acontecem e que a história até custa contar como é que depois de duas rodadas ainda acontece o que aconteceu o homem foi para o hospital está completamente com o rosto desfigurado e agora pois claro como o crime não compensa vai para a cadeia é o que nós pensamos e achar lá que seja assim com todos aqueles que cometam este tipo de crimes e outros claro olha e para o jornal pois claro e para o jornal vamos falar também de um chefe de uma da secretaria da PGR do comando de Cacoaco que está ou vai para a cadeia de cadeia para a cadeia e aqui o caso é corrupção mais dados no jornal em Benguela bairros novos estão sem luz elétrica é o caso do Sagrada Esperança há um relatório global sobre crises alimentares que aponta a fama que aponta que a fama está a aumentar no mundo pois claro com estes conflitos armados Ucrânia Sudão e por aí fora a fama aumenta e as pequenas e as médias empresas no nosso país estão de parabéns vão receber apoio do fundo do Garandia e da Baudíva tchau salão a gente tem a responsabilidade de ler o jornal para si às 20 horas muito obrigado aguardamos pelas vossas mensagens já sabem que no Facebook encontram-nos no Informação de TV Zimbui no nosso número de telefone é o 928 551 641 um abraço para o Jair Almeida que completa hoje 42 anos de idade muitas felicidades eu quero mandar para os povos Lunda sobretudo para os povos da Lunda Norte da Lunda Norte um chique coração Fala Angola Oferecimento Getú Drive Your Future Boom Boom